O programa de hoje nós estamos falando de violência, algo a dizer, nossos contatos estão todos aí, tá? O Marcelo Camargos falou, a primeira Inês Soares, ela falou, olha, tem solução sim, Roberto, educação verdadeira. O Marcelo Camargos não convive muito com violência, já que sou de uma cidade bem pequena, casa grande, onde o índice de violência é zero. Quero ir pra aí, morar nessa cidade. Onde que fica? Campo, casa grande. Acho que a solução é emprego, saúde, moradia, enfim, educação. No dia que tiver tudo isso, com certeza terá pouca violência. Será que terá pouca violência? Porque eu acho que essas coisas todas vêm desse mundo capitalista e consumista, né? É ruim falar essa coisa de mundo capitalista, né? Fica parecendo coisa chata, mas mais de consumismo, né? Que todo mundo quer ter as coisas, custe o que custar, né? É, Roberta, mas eu acho que tem uma questão que ele coloca aí, que tem muito sentido também. A questão de começar a conversar sobre isso desde as crianças, né? As escolas, por exemplo, quando nós falamos da periferia, né? Nas pesquisas, às vezes, que eu faço, quando você chega num bairro, ali não tem um campo de futebol, não tem escola. É, não tem lazer. A escola é totalmente destruída e não tem espaço para os meninos ver cinema, fazer outros tipos de coisas. Então, evidentemente, que a juventude, ela se organiza, né? Ela vai conversar, ela quer interagir, ela está construindo a identidade dela. Então, qual que é a visibilidade dessas pessoas, né? Como é que ela mostra que ela é uma pessoa? Que ela tem direito a ter um lazer, um lugar de namorar, de passear, de ver filmes, etc. Ela tem direito a ter qualidade de vida. De qualidade, ou o mínimo necessário, às vezes, de educação, saúde, isso que essa pessoa colocou. Saúde, educação e etc, né? É o mínimo que uma pessoa, assistência médica, um posto de saúde ali perto da caixa dela. Você acha que isso pode ajudar muito a prevenir a criminalidade? Porque, por exemplo, no caso do Matheus, foi um menor e o irmão desse rapaz que matou o Matheus é menor também e foi que assassinou aquele outro rapaz lá no Buritis, né? Saindo de uma academia, o rapaz que era, funcionou, trabalhava na Câmara Municipal, né? Quer dizer, são menores e irmãos, né? Você acha que isso pode prevenir, pode ser um caminho? Pode ser um caminho, porque paralelo a isso que vem acontecendo, se não tem esses aparatos estatais e as famílias precisam de sair, os pais precisam de sair para trabalhar, para comprar coisas e tal. Uma vez um pai me falou, olha, moça, eu também quero ter uma televisão, eu preciso de trabalhar mais e tal. Então, trabalho, um trabalho atrasou. Então, o que vem acontecendo? Então, todo esse somatório de coisas, esse mais globalizado. Uma política assistencialista também, para ajudar isso, esse pai que quer comprar essa televisão. Pois é, mas aqui, gente, a conclusão que fica é isso, parte é do Estado, né? E indignação da população brasileira, e no caso a gente sabe que não é o único país que tem violência, mas de cobrar. Olha, não é? Tem uma coisa também que a gente não pode esquecer. Pode falar, a pessoa tem livre-arbítrio dela querer ser boa ou querer ser ruim. Tá? Você pode querer, né? Eu optei por ser do bem, você optou por ser do bem, a senhora... Ah, mas tem muita gente que não tem valor, eu não estou querendo dizer... Então, agora, vítima da sociedade tem, agora, tem bandido também. Tem, bandido é bandido, nós não podemos esquecer, você sabe por quê? Porque, de repente, você sair na rua, determinada hora, você vai estar errado. Você não tem o seu direito, está sendo o seu dinheiro negado. Dinheiro em vinho, né? Porque o bandido fala assim, ah, quem mandou você estar ali? Você que estava, eu sei que eu vou matar. Então, assim, a gente tem que ter muito caminho, ter um caminho muito difícil, mas é que... Mas a bandidagem está organizada. E a gente tem... E a impunidade que é doada. A gente tem o direito de ser protegida, a gente tem o dever e responsabilidade de zelar pela nossa... Aí, mais uma vez, papel do povo cobrar, né, Regina? E eu queria... Está terminando o programa, mas eu queria que você contasse o seguinte, que você falou que você queria doar os órgãos do seu filho. É, eu cheguei no UML, né? E falei com a moça lá que eu queria doar os órgãos do meu filho. Ele falou assim, você só pode doar as córneas porque já tem algumas horas que ele morreu. Aí eu falei, como que eu faço para mim doar as córneas? Se você tem que ligar para o MG transplante. Aí eu falei assim, mas eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu queria deixar aqui falar sobre a... Imagina, você naquela situação de dor ligar para o... Então... Geralmente... E eu recebi o laudo do meu filho e estava tudo perfeito. Quer dizer, se tivesse menos burocracia, não sei o que os políticos podiam fazer para poder resolver isso. Porque eu queria doar os órgãos do meu filho, mas eu não pude doar porque a burocracia não deixou doar. Pessoas mais comprometidas, né? Porque eu acho que é isso também. Brasileiro não se compromete. Gente, acabou o programa, sabe? Acabou. Mas eu acho que é isso. Regina, a gente tem que falar, 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 né? Não é. Para as pessoas irem lá no encontro e todo mundo protestar. Porque foi com o seu filho, o seu filho pode ser com o filho da gente, né? Claro que é. Nossa, meu Deus. Obrigada pela participação de vocês, né? Que Deus abençoe vocês. Amém, a gente está abençoe. Obrigada, viu, gente? Gente, programa de amanhã nós vamos falar de um problema de saúde desconhecido até de grande parte da classe médica, que chama-se transtorno de misofonia. O que é isso? São pessoas que têm uma sensibilidade, assim, enorme para sons. Barulho de talher, cortar unha, sabe aquelas coisas? Parece bobo, mas para essas pessoas não é, não. Nós vamos explicar tudinho no programa, terça, oito da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? Até amanhã.